Só quero dizer que o Pai Noel tá diferente, viu? Olha a nossa decoração de Natal, porque começa hoje a nossa série de Natal com receitas deliciosas pra você arrasar aí nas festas de final de ano. E aí, eu vou ensinar pra você a fazer este sagu aqui delicioso, um sagu de leite muito, muito gostoso, super soltinho, e também uma calda de vinho. Eu vou servir aqui e vou mostrar pra vocês que o negócio aqui é diferenciado, hein? Olha, eu vi que na internet aí tem várias receitas de sagu de leite que parece uma papa. Você vai aprender a fazer um delicioso, viu? Vem aqui. Olha esse sagu. E nós vamos aprender também essa calda de vinho aqui, que ela é super deliciosa e combina muito bem com o nosso sagu. Olha que legal que fica. No sagu de vinho, o pessoal não come com creminho de leite, então no sagu de leite a gente fez uma caldinha de vinho. Olha isso aqui, vem cá. Olha esse sagu super cremoso e super soltinho. Que delícia. Eu sou apaixonado por sagu. E você vai ver como é fácil preparar esse sagu, porém ele tem vários truques, hein? Tem truque até no último minuto ali, então assiste a receita até o final, porque ela é muito gostosa e você vai precisar desses ingredientes aqui, ó. Vem cá. Vamos começar colocando na panela um litro e meio de água. Vou colocar aqui uns sete, oito cravos da Índia. E também um pedaço de canela em pau. E vamos deixar ferver essa água. Mas Tigas, eu não gosto de cravo, não gosto de canela, o que que eu faço? Não coloca. É simples assim. As receitas, se tem uma coisa que você não gosta, você não coloca. Aí você pergunta pra mim, Tigas, posso fazer sem a canela? Pode, pode fazer. Você que manda na sua receita, viu? Mas a canela e o cravo, ele deixa um gostinho super especial, super gostoso. Tenho certeza que ele vai deixar o seu sagu mais aromático. Então vamos deixar ferver aqui, antes de nós irmos pro próximo passo. Nossa água ferveu. E aí agora, fica opcional pra você. Se você quiser tirar o cravo e a canela daqui, você pode tirar. Porque tem gente que fica, Ah, eu vou morder depois o cravo. O que que tem? Um cravinho amarguinho, assim, pra dar uma acordada na vida, nunca é ruim. Mas eu gosto de tirar na hora que eu vou comer. Boto na cambuquinha o sagu, e aí eu boto ele de cantinho e como. Eu acho que deixa mais sabor, fica mais saboroso o sagu se deixar ele aqui. Então eu vou deixar. E nós vamos acrescentar agora na água quente, uma xícara de sagu. Tigas, não precisa deixar de molho? Não precisa. E a maioria das pessoas ensinam que você precisa deixar o sagu de molho. Isso aí é muito complicado, porque pra você errar a mão e deixar uma grande papo o seu sagu, é dois toques. Então segue aqui a dica do Tigas, porque o meu vídeo do sagu é famosíssimo aqui no YouTube. Eu ensinei um sagu de vinho, que já passou de 800 mil, será? Já passou de 800 mil visualizações. Tá quase chegando um milhão, vou deixar aqui em cima. Se você quiser aprender o de leite e depois aprender o de vinho, fica à vontade, que aqui tem várias receitas deliciosas pra você assistir, tá? Então nós vamos acrescentar uma xícara de sagu para a água. Você vai perceber que é bastante água também. Aí você vai falar, ai, não é muita água? Não, é bastante água mesmo pro seu sagu ficar bem soltinho. Ó, só segue essas dicas preciosas, hein? Que não vai ter erro. Então vamos adicionar uma xícara de sagu. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml, então você pode seguir esse padrão. Vamos colocar aqui na água fervendo, vem cá. E vamos ficar mexendo, pra que ele não grude. E você vai mexer até essa calda engrossar e você vai ver que as bolinhas do sagu, elas estão, ó, um pouquinho transparentes e um pouco brancas, nesse ponto aqui mesmo. Aí nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de açúcar. Vamos dar uma mexidinha. Vamos acrescentar também duas xícaras de leite. Vamos acrescentar também uma lata de leite condensado. E também uma caixinha de creme de leite. E vamos mexer tudo até dar o ponto. E eu já mostro pra vocês o ponto. A hora que ele der uma leve engrossada, você vai pegar as baguinhas, ó, você vai trazê-las pra cima e você vai ver que o meinho dela tá meio branquinho e por fora tá bem transparente, ó, nesse ponto aqui. E esse é um erro que todo mundo comete quando vai fazer sagu. Ele ficou mexendo aqui no fogo até sumir todinho branquinho de dentro. E aí quando ele vai pra geladeira, ele continua hidratando e vira uma papa. Você já comeu um sagu que é uma papa? Que a bolinha é enorme. Então, é porque cozinhou demais. Então a hora que você vê esse pontinho aqui, você tira ele e leva pra geladeira que nem eu vou fazer agora. Vamos colocar numa travessa. Temos aqui prontinho o nosso sagu de leite. Vou levar pra geladeira. E agora, eu vou ensinar vocês a fazerem uma calda de vinho. Porque no sagu de vinho, vem acompanhada uma caldinha de leite, né? Então, no sagu de leite, nós vamos fazer uma caldinha de vinho. Eu não vi ninguém fazer isso aí, viu? Ensinando na internet. Mas eu vou ensinar aqui no canal. Inédita, querida. Com certeza na internet você vai achar, né? Receita. Mas a receita do Tigas é só aqui. Inclusive, pra você não perder nenhuma receita da nossa série de Natal, você pode clicar no botãozinho aqui embaixo. Se inscrever que o nosso cenário tá lindão aqui, né? Preparamos tudo aqui pra fazer várias receitas de sobremesas. O meu forte é o doce. Então, praticamente, as receitas todas aí vão ser doce pra você arrasar na sobremesa aí do seu Natal. E também do Ano Novo, né? Tô com o toque de Papai Noel aqui. Mas você pode fazer as receitas do Ano Novo também. Então, vou levar pra geladeira o sagu. E vamos fazer a nossa calda de vinho. Na panela, você vai colocar uma garrafa de vinho tinto suave. Pode ser um vinho mais baratinho, viu? Pra fazer doce assim, não importa muito a marca do seu vinho. Vai usar um vinho de 150 reais aqui pra fazer a calda de sagu, né? Pega aqueles baratinhos de quê? Uns 12 pila? Sangue de boi, o que é que tu falou? É, sangue de boi. Sangue de boi, mas não. A gente usou um outro aqui. Sangue de boi. É sangue de boi? Aham. A gente usou sangue de boi. É aquele vinho vagabundo. Ai, não. Vai que alguém que trabalha enquanto tá me assistindo aqui, né? Eu vou falar que é vagabundo. Ah, é que vinho barato mesmo, tá? Vamos acrescentar daí no nosso vinho barato. Vamos colocar açúcar também. Criei ênfase no barato. Pra você não gastar dinheiro. Deixa pra tomar o vinho caro na hora da ceia, né? O vinho barato você faz sagu. E uma xícara de açúcar. E agora vamos ligar o fogo em fogo médio. Para reduzir isso aqui. Dá uma mexidinha aqui só pra misturar. A gente vai deixar isso aqui reduzir. A hora que der uma boa reduzida e você pegar e colocar um pouquinho assim, ó. Numa louça. E aí na hora que esfriar você vê que tá meladinho. Isso quer dizer que tá pronto. Aí, na verdade, não tá pronto ainda. Aí você vai acrescentar meia colher de sopa de manteiga. E você vai derreter aqui junto. A hora que derreter a manteiga, nós vamos colocar aqui numa travessa. E vamos levar pra geladeira. E daqui a pouco nós vamos comer o nosso sagu geladinho junto com a nossa calda de vinho. Que eu tenho certeza que vai fazer um sucesso aí na sua festa de final de ano. Ó, todo mundo vai viciar nesse sagu, hein? Ele é maravilhoso. Então eu vou colocar na geladeira e já volto. Nossa, o sagu já gelou e olha só. Ele ficou bem, bem soltinho. Na hora que você tirar da geladeira, que nem eu tirei agora, pode ser que ele seja um pouco grudado aqui no fundo. Aí você mexe. Mexe bem pra ele soltar e ficar bem soltinho que nem tá aqui. Se você ver que ele estiver muito grosso e você quer ele um pouquinho mais líquido, você pode acrescentar um pouquinho de leite. Mexer que ele fica mais molinho e mais soltinho também. E a mesma coisa com a nossa calda de vinho. Ela tá assim, tipo um ponto de caramelo. E se você quiser um pouco mais mole, você pode acrescentar um pouquinho de água, mexer. Se ela estiver dura demais também na geladeira, você faz também isso. Coloca um pouquinho de água, mexe pra ela ficar bem, bem soltinha. Então, neste vídeo, você aprendeu a fazer um sagu de leite perfeito com uma caldinha de vinho deliciosa, que vai fazer sucesso nas suas festas de final de ano. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Até a próxima receita. Se inscreva aqui no canal para mais receitas deliciosas, que eu vou ensinar várias sobremesas aí pro seu Natal, hein? Olha, se nesse Natal não tiver receita do Tigas, eu vou ficar chateado. Um beijo do Tigas, até a próxima. Tchau! 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 Tchau.